É, doutora, olha só, o senhor me desculpa, mas é que eu não tô confortável assim. Você não quer deitar, se colocar a mufada na cabeça pra relaxar? Ah, não, não é sobre isso. É que eu marquei com a doutora Darcy. O meu assunto é um pouco mais feminino, sabe? É uma outra questão que eu acho que você não vai... Não, mas eu também entendo. A minha qualidade da minha formação é tão boa quanto a dela. Olha o meu diploma aqui, ó. Sim, e a sua carteira de motorista? Carteira de motorista, mas é que carteira de motorista CNH. A CNH, ela é uma metáfora que vem do grego na literatura do nosso segmento que explica que nós podemos dirigir e solucionar os problemas dos nossos pacientes. Eu vou ser bem direta com você. O que o senhor entende sobre TPM? Ah, de TPM eu entendo muita coisa, minha filha. De TPM, a TPM, ela é assim, segundo alguns, né, é que é tempo para meditar. Eu não concordo. Eu não concordo. Até porque TPM é uma coisa complicada, né? Você há de convir comigo, o TPM é uma coisa horrorosa, né? É uma coisa maravilhosa, fuleiragem. Então, assim, a TPM, como diz o professor às vezes, ah, você tem que jogar os três pontos, a gente tem que fazer esses gols para não ir para o rebaixamento, o time tem que atacar pelas pontas, entrando pelo meio, fechando e abrindo que nem guarda-chuva. Por favor, realmente, pra mim não dá, tá? Professor, que bola, que que é isso? Ah, pelo amor de Deus. Mário, acho que eu não expliquei direito pra mulher, não. Peraí. Fala, chefe. Jura? Não acredito. Ah, tô vendo. Peraí, só um minutinho. Querida, querida, opa, notícias boas. É, doutora Darcy vai poder te atender. Ai, jura? Juro. Que bom. Tenta aqui pra esperar a doutora. Agora ou? É, é, só, quer aceito um café? Quero, quero um café. É cinco minutos e ela tá pronta. Cinco minutos. Sete minutos e ela tá... Dez, dez. Dez, quinze. Deu, diz, tá? Que eu vou preparar a roupa dela, como não? É o tempo do café. O consultório, que eu vou na... Vai ser rápido. Isso! Perdeu alguma coisa aqui além da dignidade, doutor Lincoln? Dignidade? O que é dignidade? O que é dignidade? Dignidade? Eu vim aqui trazer a necessaire da doutora Darcy. O que é que ela perdeu? Vaza daqui! Por que tem tantos pertences de homens aqui no consultório da doutora Darcy, hein? Por quê? O que foi? Tá ofegando de por quê? Quem tá o quê? Tá respirando falando... O que foi? O quê? As pessoas não podem... Elas não são livres, elas não usam o que elas querem. Eu trabalho com o quê? Com o quê? Com moda. E a moda é o quê? Não sei. Circular? Tem moda circulando no sofá, ali tava no chão, ali em cima, tem muita moda circulando aqui. Doutor Lincoln? O que o senhor está fazendo aqui, doutor Lincoln? Ué, o que o doutor Darcy está fazendo no consultório da doutora Darcy? Eu não tenho satisfação a dar ao senhor. Eu estou aqui porque eu vim pegar umas roupas minhas, só isso. As roupas não eram da grave? Doutor Darcy? Doutor Darcy? Doutor Darcy? O que você tem a dizer? Olha, o senhor sabe que eu sou gêmeo. Gêmeo tá sempre pegando uma coisa do outro. É, normal. Veste uma calcinha do outro, uma cueca do outro. É normal. É normal. É normal. É normal. E outra coisa, hoje, por exemplo, nós trocamos de sala. Ela tá atendendo no meu consultório, eu estou atendendo no consultório dela. Mas isso não faz o menor sentido. Faz sim, não faz sim. O menor sentido não faz pra você. O que? Que você não é gêmeo, você é um gêmeofóbico. Eu sou um gêmeofóbico? Eu sou o quê? Um gêmeofóbico? Sim. Esse ar aqui tá muito, tá muito poluído pra mim. Vou embora daqui. Tá bom. Doutor, só. Tchau. Olha só. Eu estou de olho em vocês, hein. Respirou? Tá aqui, ó. Aham. Olha aqui, ó. Sabe o que tem aqui? Sou eu de olho em vocês, tá? Ei, 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 ei. O que você tá fazendo? Ué, como é que você me viu? Ah... O doutor Darcy falou que a doutora Darcy está atendendo no consultório dele, então eu vou lá. Não, pera, 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 pera. A doutora vai atender já, já. Então agora ela não está ocupada. Tchau. Ele pode fazer isso? Entrar assim? Sem mais tempo? Olha, eu tenho quase certeza que não. Como assim quase? Eu tô... Pera, só um minutinho. Oi, Grazi. O doutor Lincoln pode entrar no consultório do doutor Darcy? Não pode. Dá licença. Olha só, a Erika acabou de me ligar dizendo que o doutor Lincoln tá lá na porta do consultório procurando a doutora Darcy. Ih, eu falei que ela tava lá. Mas ela não tá, né? Eu sei que ela não tá lá, porque eu estou aqui e não troquei ainda de roupa completa. Então vamos correr, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem cá. Oi, menina. Que? Que curioso, porque eu não reparei que você é aquela influencer famosa. Eu mesma. Tira uma foto comigo. Será que essa foto é bela? Aqui, tira. Será que eu posso ser visto lá daqui? Não, aqui. Vamos fazer aqui? Ah. Que aqui é melhor pra mim. Por aqui. E assim, tá bom? Agora a gente vem aqui. Isso, aqui é melhor. Ai, você é tão humilde. Tia. Ah, imagina. Todo mundo fala mesmo. Adorei. Obrigada, querida. Imagina. Vou postar. Marca depois. Muito obrigada. Tchau. Ele falou que eles tinham trocado de consultório, mas cadê a doutora Darcy? Ah, a doutora Darcy é assim mesmo. É que nem notícia ruim. Quando menos se espera, ela aparece. Que palhaça dessa, doutor Lincoln? Doutor Lincoln! O que é que o senhor está fazendo aqui? Doutora Darcy, desculpa interromper o trabalho da senhora, mas a gente poderia ter um minuto de conversa. Não. Mas por quê? Por questão de consulta e eu não tenho interesse. Vazar. Então tá bom. Não! Não! Primeiro sai ela, depois você. Depois saio eu. Mas por quê? Porque primeiro saímos nós duas, depois você. Tá, então depois eu saio, vocês saem, depois eu saio, é isso? Isso aí. E eu? Bom, você conta 20 e aproveita, espreme essa espinha porque tá muito ruim. Valendo! Para! Menina, me desculpa, a foto queimou. Queimou? Ah, o meu celular é super antigo, queima foto, não problema, viu? Vamos fazer outra? Você pode? Sou muito sua fã. Tem uma luz ótima. Daqui, deu uma travadinha aqui. Mas eu tô abrindo aqui, gente, pera aí. Nossa, como ela é humilde! Que isso? Não fui eu que falei, porque a minha voz é grave, ó. Nossa! Eu não sou! Humilde, humilde! Você é humilde! Aqui! Foi! Ai, você é muito legal, obrigada! Ai, a doutora Darcy já já vai te atender. Espera um pouquinho mais, né? Espera só um pouquinho, rapidinho. Bom. Tá bom? Já mudou de novo de consultório? O quê? O quê? Mudou. Quero. Mudou de consultório? Oi? Oi? O quê? Tá comigo? O quê? Eu? O que que tá acontecendo aqui? É a TPM. É.